E se dando a coisa toda, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Mamãe não resisto E tenta ser novinha da cidade alta Faz um boquete Ai caralho, que mina maluca Kikakabunda, Kikakabunda, Kikakabunda Posso falar coisa da treta? Kikakabunda, Kikakabunda, Kikakabunda Kikakabunda, Kikakabunda O que que é Capunda? Mocho... Mocho... Foito, ko virajá... DJ Guistete, o mais bravo da Sonou DJ Souza Original Manda pra ela E se dando a coisa toda, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Mamãe não resisto, que tentação Provinha da cidade alta, mas a boquete Ai caralho, que mina maluca Quika cabuna, quika cabuna, quika cabuna Posso falar com a Eda Preta? Quika cabuna, quika cabuna Quika cabuna, quika cabuna Vuca, 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 vuca Atenção O carro... O carro... O carro... O carro... DJ Guizete, o mais bravo da Zonou Zonou, 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 Zonou DJ Souza Original Manda pra eles Manda pra eles